A Gabi Cleusi, like, like Princesa Julie Iwantana, kinu molikarela Telefone, wangitipihera Baho, shaona, kilikarela Wira moreo, kibahe mueta Kana wantana, kinu molikarela Telefone, wangitipihera Bahila, wangitipihera Malopo, na miko ochea Ompela, kutuwekento, gowira Ona wina Orege, wakulike, ainti, nashina Uyeri, malantara, kanitiginiha Metelo awe, makalelo awe Mamono, likare, upela, uropola Metelo awe, makalelo awe Ome, malantara, kanitiginiha Metelo awe, makalelo awe Mamone, metiha, upela, uropola Metelo awe, makalelo awe Onomora, niware, teta Mwano, pwena, mikana, iya Ompela, miyokireke Melo, pokunleleke Otue welela, kutuwelea Monsheni tovive ke la mueta Kireke foto ya samorele Wansuru kuni enuokila kami Kwayo mleop wana kuna manu Mnuhoni wawimokuru sana Barwakin di hati na umini Vanshe la vanile la pako kumana Mulieri malantara kani tigini ha Mepre lu awe ima kale lu awe Mamono likare umpe la uro pola Mepre lu awe ima kale lu awe Vamos ao mesmo nosso o nosso marxista Vamos ao mesmo que é um capas a moção Vamos fazer o nosso aprendizado Vamos ao mesmo que nós somos Mix A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL